Para escolher bem onde investir, é preciso imaginar aonde o seu negócio pode chegar. Nessa hora, é bom saber para onde apontam os novos rumos do mercado. Desde que foi descoberto, o Brasil guarda imensas riquezas por todo o seu território. E é para o ponto mais extremo do país que os olhos do mundo se voltam agora para uma nova e promissora terra. Localizado no extremo norte, com mais de 224 mil quilômetros quadrados de extensão, Roraima se prepara para viver o seu boom de desenvolvimento. Com clima tropical e boa terra, Roraima é um promissor estado brasileiro que se fez forte, reunindo diversas etnias e cidadãos de todas as partes do Brasil. Instituído há pouco mais de duas décadas, o estado se desenvolveu e hoje apresenta inúmeras características que garantem um ambiente propício e seguro para investimentos. Imenso potencial produtivo, infraestrutura e incentivos para novos empreendimentos. Prepare-se para conhecer a nova direção dos negócios no país. Turismo O estado de Roraima possui grande diversidade geográfica, entre platôs, savanas, florestas entrecortadas por rios caudalosos, revelando cenários exuberantes que garantem expedições inesquecíveis e contato com diversas culturas indígenas. Em virtude de suas belezas naturais e diversidades de ecossistemas, a região dispõe de grandes possibilidades de incremento do turismo. Nesse setor, diversos projetos foram implantados para a expansão do ecoturismo receptivo, além de investimentos na infraestrutura e em redes de serviços. Potencial agroindustrial Roraima Roraima Terra hospitaleira e generosa Situada no ponto mais setentronal do Brasil, de onde se tem uma visão mais ampla dos horizontes. Cortado pela linha do Equador, o estado de Roraima tem o sol sempre presente e as chuvas bem distribuídas durante o ano, viabilizando os ciclos de produção agrícola. Com os olhos no futuro, o estado já se prepara para o crescimento da produção agroindustrial, criando condições para o desenvolvimento sustentável do setor, com projetos que garantem a preservação dos recursos naturais da região amazônica. Grãos A inversão do período da safra em relação aos estados mais ao sul é outra grande vantagem que Roraima tem por localizar-se no hemisfério norte. O plantio acontece em abril e maio, enquanto no centro-oeste é de setembro a dezembro. Com isso, assume um papel estratégico de fornecedor de grãos, com enorme potencial anual, além de colocar no mercado a safra no período de maior valor comercial. Pecuária A pecuária é uma atividade econômica tradicional em Roraima. Concentra-se nos campos do Rio Branco, típicas savanas do norte, e ocupa uma extensão de 44.400 km² da superfície do estado, onde é explorada extensivamente. Além disso, o governo de Roraima possui uma política de incentivos ao setor, que inclui o Programa de Melhoramento Genético do Rebanho, a assistência técnica veterinária e acompanhamento pelos técnicos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Fruticultura Abençoada com solo fértil, ideal para a produção de grãos e frutas tropicais que conquistam os paladares em todo o mundo, Roraima dispõe ao todo de 2 milhões de hectares de boas terras à espera de novos empreendedores. Atração dos mercados no entorno Mercado é o que não falta para investimento e produção. Roraima tem os olhos voltados para os países com os quais faz divisa, Venezuela e República da Guiana. Ao todo, o mercado consumidor no entorno do estado chega a quase 35 milhões de habitantes. As relações econômicas com a Venezuela, por exemplo, vêm crescendo fortemente a cada ano. Com 29 milhões de habitantes, o país vizinho dá sinais de que deseja ter o Brasil como fornecedor seguro de bens e serviços. Outro fator de importância estratégica para o desenvolvimento no estado é a infraestrutura. Rodovias e portos que criam um novo e dinâmico corredor de escoamento de produtos, reduzindo a distância entre as regiões produtoras e os mercados consumidores internacionais. São mais de 10 mil quilômetros de rodovias interligando Roraima a estados e países vizinhos, com destaque para o trajeto até o porto de Jorgetal, na Guiana, favorecendo a saída de produtos pelo Oceano Atlântico. Outro fator estratégico é a proximidade com o Puerto Ordaz, na Venezuela, que possibilita fácil escoamento da produção via Oceano Atlântico, por meio de acordos vigentes no Mercosul. Somam-se a tudo isso investimentos para melhoramento do aeroporto de Boa Vista e o resultado é o estado de extremos potenciais produtivos com localização estratégica para alcançar grandes mercados internos e internacionais. Incentivos estaduais O governo de Roraima oferece uma série de incentivos financeiros e benefícios fiscais e extrafiscais para empresas que estejam interessadas em se instalar no estado. Além dos incentivos federais, os empresários recebem o apoio de fundos de desenvolvimento que contribuem para a expansão de empreendimentos de todos os portes, nas áreas urbanas e também no campo. Com tanto potencial para investimento, Roraima se torna o novo norte da economia do país. Venha para Roraima e conheça toda a força de um grande estado. Roraima, terra de oportunidades.